O primeiro imã do mundo que atrai ouro. Em breve vão estar todos a falar disto, e não da Phoebe que me salvou. Ninguém está a falar da Phoebe que te salvou a vida. Fui convincente? Ah, esta foi a linha de segurança que montei para o Dark Mayhem. Ele está finalmente a ligar! Yeah! Não encontro o botão da linha de segurança. Maldito colosso, porquê é que me compraste este anel de ouro rosa? O círculo simboliza a eternidade da nossa amizade! Estou? Dark Mayhem. Senhor, é uma honra conhecê-lo. A sério? Porque para mim é uma honra conhecer-te, Tandre idiota. Toda esta localização secreta da Liga dos Vilões. Sim, mas isso foi um pequeno buraco na estrada do mal, mas... Ei, agora estou na estrada certa. Tu estás agarrado a um imã? Tecnicamente é um imã que atrai ouro. É o único no mundo. Tecnicamente, tu aloias um idiota. Às vezes mostras verdadeiro potencial demoníaco. Por isso vou dar-te uma segunda oportunidade para provar aqueles dignos da Liga dos Vilões. A sério? Ah, claro. Sim, é a sério. Mas aqui o Max-T é um mausão de primeira. Quero os registros de todas as tuas proezas do mal. Ou seja, como um diário do mal? Diário? Lista, memórias, crónicas, isso. Eu autorizo. Agora, vai espalhar o mal. E tirei a sanhão rosa. É sinistro. É sinistro. É sinistro.